Vestido em verso, banhado em ouro, pele vermelha de sol e batalhas Rebrilha os teus relevos, revela e ratifica tua realeza O meu estado é uma verde verdade, vestido em verso, banhado em ouro, pele vermelha de sol e batalhas Rebrilha os teus relevos, revela e ratifica tua realeza Pensar tua beleza é sem palavras dela com perdão São Deus, princesa dos poetas, dos mais belos seios do sertão Pensar tua beleza é sem palavras dela com perdão